Olha aí pessoal, tudo bem? Aqui é Matheus, vou gravar pra vocês, pra mostrar pra vocês verem que eu não estou mentindo. Gravei esse Orapunobis aqui na semana passada, fizemos uma colheita de 60 pacotes nesse canteiro e naquele outro canteiro lá no finalzinho que nós fizemos um vídeo. Bom, uma semana depois, ó, não estou mentindo, olha isso aqui gente, olha a brotação dele, ó, olha aí. Olha aí, toda na média de 20 centímetros, melhor brotação que tem por Orapunobis, olha aqui, ó, olha aqui, ó, ó, olha a qualidade da folha. Estou gravando isso aqui, ó, está no finalzinho de tarde, então está um pouco escuro, né? Olha só a qualidade dessa folha gente, e ó, nessa idade aqui, ó, não tem espinho pra colher, então é um Orapunobis que dá espinho, né, nos galhos mais velhos ele tem espinho, só que nessa brotação nova que vocês estão vendo aqui, ó, não tem espinho. Então é muito fácil fazer o manuseio, eu vou tirar um aqui, ó, pra vocês verem, ó, eu faço a colheita assim, ó, olha aqui. Essa parte em diante aqui, ó, você já pode quebrar ela inteira, ó, você não precisa nem desfolhar, porque isso aqui fica muito macio, ó. Você já põe ele inteiro assim, ó, né? Gente, dá pra comer cru, é muito bom. Hum, vou mostrar mais pra vocês, ó. Estou falando pra vocês do Orapunobis, porque é o cultivo que eu quero fazer aqui, com maior referência, né? Vou fazer outros canteiros como esse aqui que nós fizemos de experimento. Olha aí, olha, olha a brotação de uma semana, gente. Chovendo, né, numa época mais quente. Tendo bastante sol pra ele, que ele gosta. Bastante água. Olha aí, ó, aí um galho mais maior assim, ó, olha só. Um galho desse tamanho já tem espinho vindo aqui, ó. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Olha lá, ó. Então aqui já dá um certozinho, tem que ter um certo cuidado, né? Na hora de manusear. A gente tá acostumado, a gente nem esquenta, né? Mas sabemos que um broto desse tamanho aqui é o ideal, porque não tem espinho, ó. Em lugar nenhum, você não vê espinho aqui, ó. Aproximar pra vocês verem, ó. Não tem espinho aí, ó. Beleza. Trabalhar com ele nesse ponto aqui. A gente tem bastante folha, né? Só tem aqui quatro folhas na ponta, né? Vamos tirar o grelhinho aqui, que não vamos contar ele não. Que a gente põe inteiro, né? Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Sete folhas aí, porque a gente vai fazer um corte nele aqui, ó. A gente não vai cortar lá embaixo de novo, não. Nós vamos deixar aqui, porque daqui vai sair a próxima brotação. Então nós deixamos aí duas, três folhas. Fazemos um corte aqui. Temos a ponteira, mais sete folhas pra poder colher num broto de uma semana. É excelente. Essa planta aqui é excelente. E digo uma coisa a vocês, viu? Não vai demorar muito tempo para começar a ser cultivado em larga escala. Vou mostrar pra vocês aqui um outro menor. Como é que ele tá. Olha só o sim, como é que tá bonito. Aqui, ó. Deram uma catadinha, né? Pequenininha nele, mas deixou, né? Sem catar. Aí esse broto aqui já tá com mais de quinze dias, ó. Olha os galhos, como é que ficam grandes. Será pro nobres aquele mais novo, né? Então ele já tem quinze dias, já fica assim, ó. Então ele tem a ponteira, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então de sete vai pra onze folhas em quinze dias. Então compensa colher com sete dias, viu? Com sete dias, né? Porque é uma semana eu colho sete folhas. Com quinze dias eu tô colhendo onze. Então tá valendo a pena fazer esse colheito. E esse canteiro aqui é bem mais novo que aquele lá, ó. Bem mais novo. Mas aqui já chegou a um ponto de produção muito bom. Eventualmente, em alguns lugares, assim vai dar uma falha, né? A gente repõe a estaquinha. Eu gravei um vídeo aí mostrando como é que faz o cultivo do Orapunobis por estaca. Então olha só a estaquinha que a gente põe aqui, gente, ó. Estaquinha me deslinguida, né? Mas daqui a um dia você vai ver como é que eu tô em brotação. Aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Esta aí já tá brotando, ó. Está aí uns... Um ano ela vai estar nesse porte aí, ó. Então agora vamos começar a deixar ela subir. Daí a pouco a gente vai colher ela sem precisar agachar. Esse é o objetivo. Então pessoal, deixei mais um vídeo pra vocês sobre o Orapunobis. Brotação, como a brotação dele cresce. Com uma semana, depois de uma semana de colhido, tá? Olha aí, olha só. Olha que pede maravilhoso de Orapunobis. Olha que pede, gente. Quanto Orapunobis você não colhe aqui. As pessoas têm o costume de colher ou deixar o Orapunobis ficar aquela rama, aquele pé, né? Mas aí eu não tenho oportunidade de colher folhas tão macias como essas assim, ó. É o que a gente tem aqui agora. Então esse aqui é a melhor forma de cultivar. É a melhor forma que eu conheço de cultivar o Orapunobis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, já sabe, né, gente? Dá um like no nosso vídeo. As pessoas assistem os vídeos e não estão dando likes. O like é a sua melhor contribuição, né? Depois da sua inscrição, porque isso ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? Obrigado por tudo. Até mais.